Cara, vai... Não dá pra agir só uma parede, véi! Caralho, mano! Tá me deixando muito puto, eu não consigo tarpar, véi! Ô, viado... Não é que nem a gente lutar não, mas é sacar o feitoral pra caralho... Mas não tem o que fazer, mano, na frente tava... Não, 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 é tipo... Eu podia ter passado o carro pra te ajudar. Olha minha live aí, pra você ver.